Olha só, a CETEC vai abrir uma consulta pública para saber a opinião do campineiro sobre sepultar animais de estimação em cemitérios municipais. Você já passou pela situação de ter um animal de estimação, ele falecer e você não saber o que fazer com o corpinho dele? Pois a CETEC, Serviços Técnicos Gerais, pensou sobre o assunto e quer saber sua opinião. Entre os dias 1º e 30 de novembro, o órgão vai fazer uma consulta pública em Campinas para saber se o campineiro é favorável ao sepultamento de animais de estimação em cemitérios municipais. De fato, a CETEC, a partir do dia 1 de novembro, no mês inteiro, vai fazer uma consulta, tanto presencial como pela internet, ouvindo a opinião da população campineira sobre o sepultamento de animais de estimação, os pets. Hoje, a nossa preocupação é com os direitos dos animais, mas também é uma preocupação do ponto de vista ambiental, para que, quando do falecimento de um animal, ele tenha uma destinação correta do ponto de vista ambiental. A consulta pública será presencialmente, por meio de questionário a ser depositado em urnas, no dia de finados, 2 de novembro, nos três cemitérios municipais, Saudade, Nossa Senhora da Conceição, Amaraz e Sousas. Também será realizada consulta via internet, em formulário disponível no site da CETEC. Caso a população se mostre favorável à questão, um projeto de lei será elaborado, como explicou Henrique Lerena, presidente da CETEC. Então, a consulta pública vai guiar se, de fato, o tema encontra amparo na sociedade, porque a gente sabe que é um tema polêmico, tem muitas pessoas que gostam e querem essa política pública, mas outra parte da sociedade tem resistência a fazer o sepultamento de animais em cemitérios junto com humanos. Então, esse tema vai guiar o executivo para se vai continuar ou não com o anteprojeto para enviar para a Câmara. Depois, se for amplamente aprovado pela consulta, a gente vai fazer o anteprojeto e vai também submeter audiências públicas, formais, para que também toda a sociedade opine em relação a esse projeto de lei. A iniciativa é pioneira em Campinas, que conta com uma população de 500 mil animais de estimação. Para o presidente da CETEC, a destinação correta do corpo desses animais é uma questão de saúde pública. A gente percebe, pelas outras secretarias, que há um grande volume de animais mortos que têm uma destinação totalmente equivocada. São jogados em caçambas, em terrenos baldios. Então, a finalidade é que a gente crie uma política pública para ter uma destinação correta. E é um volume muito considerável. Uma série de problemas, né? Contaminação do entorno, do lençol freático. Muitos animais, eles falecem, têm alguma doença que pode transmitir para o ser humano. Então, ela tem uma série de impactos negativos. A não destinação correta desses animais mortos. Olha só, e o mercado de flores está otimista, viu? Com as vendas neste feriado de finados. O primeiro dia de finados do período pós-pandemia deve apresentar um volume de vendas de flores de corte e envasadas maior que em 2021. Esta é a expectativa do Ceaflor, mercado que une os produtores de Olambra, na região metropolitana de Campinas. Mesmo com o feriado caindo em uma quarta-feira bem no meio da semana, o setor aposta nas encomendas feitas por floriculturas, supermercados e pelos tradicionais pontos eventuais de vendas de flores nos cemitérios. A gente já, essa semana, trabalhou bem forte, expectativa de venda boa, e a gente está em torno de 8% a 10% acima do que foi o ano passado. Antigamente, há uns anos atrás, era mais focado em floricultura, aquelas bancas de flores que vendiam em porta de cemitério. Hoje, expandia um pouquinho mais isso daí, porque alguns supermercados, pequenos supermercados, também colocou esse produto em linha. Então, isso fez com que os produtores tivessem um campo maior para poder trabalhar e desovar seus produtos. Crisântemos, mini-margaridas, calandivas ou calanchoês são as mais preferidas neste período. Em Campinas, os boxes que ficam em frente ao cemitério da saudade já estão preparados para receber os clientes que buscam flores para homenagear os mortos. Porque o ano passado, como estava na pandemia, o pessoal não vieram por conta também da gasolina, que estava alta, né? E esse ano, a gente está, mais ou menos, uma expectativa de uns 80%. Aí, a gente está, assim, bem animado, sabe? Está esperando bastante fluxo de pessoas. E como é no meio de semana, o pessoal vai aproveitar e já vêm as compras. Expectativa de vender, mais ou menos, quanto? Em quantidade de vasos ou... Ah, acho que mais de mil unidades. De vasos? De vasos, entre os grandes, né? Que são os tradicionais e os minis. Depois de um período de pandemia, finalmente, né? Poderá vender com mais tranquilidade, até com um volume bem maior. Sim, um volume maior. Esse ano já veio o Dia das Mães, depois o Dia dos Pais já foi um volume maior do que o esperado, né? E no final, a gente está bem... Bem com a expectativa bem boa. De acordo com um levantamento da Ciaflor, na pandemia, a produção foi reduzida em 80%, volume que foi parcialmente recuperado em 2021 e este ano. Apesar dos índices estarem abaixo do que foi ofertado em 2019, o setor está otimista. Na pandemia, a gente teve no nosso mercado três fases meio distintas, né? O primeiro momento, aquele sufoco total, tudo parado, flor de corte não se vendia nada, porque não tinha eventos. A flor de corte passou por um período difícil. Agora, o ano passado, com a retomada dos eventos, ela voltou aos poucos e, esse ano, ela está no auge, porque acumulou eventos que estavam cancelados com os presentes, né? Então, meio que deu uma duplicidade de eventos, mas, assim, a flor de corte está indo muito bem. E a empresa de serviços técnicos gerais de Campinas, a CETEC Autarquia, responsável pela gestão dos cemitérios municipais da Saudade, de Sousas, e o Nossa Senhora da Conceição, o Amaraz, informou que hoje e amanhã, esses cemitérios estarão com os horários estendidos para quem for visitar. E ele acontece das seis horas da manhã até as seis horas da tarde. A estimativa da CETEC é que aproximadamente 100 mil pessoas passem pelos três cemitérios municipais. Os horários das missas de finados, no dia 2 de novembro, portanto, amanhã, nos cemitérios da Saudade e Nossa Senhora da Conceição, o Amaraz, vão ser às sete horas da manhã, oito e meia da manhã, dez e meia da manhã, duas horas da tarde e quatro horas da tarde. Já no cemitério de Sousas, vai haver missa às nove horas da manhã.